Não me deixe aqui sozinho Ande embora, sabe que eu não vivo longe de você Liga ao menos pra saber como eu estou passando Quebra esse silêncio, não sei até quando Eu vou ficar sonhando à espera de te ver Pare um pouco e pense o que aconteceu com a gente Não suporto mais te ver indiferente Eu acho que você nem quer saber de mim Pare um pouco e pense e diz o que eu fiz de errado Me sinto cada dia mais apaixonado Eu acho que esse sonho não chegou ao fim Amor, escuto o coração de chama dentro do meu peito Não sei por que você não tenta dar um jeito Porque não faz o que a emoção te diz Amor, escuto o coração de chama dentro da saudade Não vê que sem você fiquei pela metade E volta de uma vez pra gente ser feliz Não me deixe aqui sozinho Não me jogue fora Não me abandone, não me mande embora Sabe que eu não vivo longe de você Liga ao menos pra saber como eu estou passando Quebra esse silêncio, não sei até quando Eu vou ficar sonhando à espera de te ver Pare um pouco e pense e diz o que aconteceu com a gente Não suporto mais te ver indiferente Eu acho que você nem quer saber de mim Pare um pouco e pense e diz o que eu fiz de errado Me sinto cada dia mais apaixonado Me diz que esse sonho não chegou ao fim Amor, escuto o coração de chama dentro do meu peito Não sei por que você não tenta dar um jeito Porque não faz o que a emoção te diz Amor, escuto o coração de chama dentro da saudade Não vê que sem você fiquei pela vontade E volta de uma vez pra gente ser feliz Amor, escuto o coração de chama dentro do meu peito Não sei por que você não tenta dar um jeito Porque não faz o que a emoção te diz Amor, escuto o coração de chama dentro da saudade Não vê que sem você fiquei pela vontade E volta de uma vez pra gente ser feliz